Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e você que me acompanha sempre, meu muito obrigada. Tô aqui em frente ao meu pé de cereja e ele já está todo cheio de brutinhos, né? Olha, logo, logo vão sair as florezinhas e também as folhinhas, né? Mas o vídeo não é sobre ele, é sobre a Kalanchoi. Kalanchoi Berrarensis Mínima. Eu tenho a normal, né? Que depois eu vou fazer vídeo pra vocês. Mas essa aqui tá muito mais bonita, porque ela não sofreu tanto como a outra, né? Essa eu tenho, eu acho que há quase dois anos. Ela era desse tamanho aqui, mais ou menos. Então, o crescimento dela é bem lento, né? E conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo as folhas de baixo, né? E também por causa do frio aqui. E a diferença dela pra outra é a cor dela, né? É um verde assim, meio amarronzado. Que a outra é um cinza mais azulado, né? Meio branco. E também o recorte da folha, que tanto fala que é o formato de uma folha de carvalho, né? E ela é bem durinha, bem firme assim, né? Muito linda, toda franzida, né? Também bem aveludada, peludinha, né? E aí, segundo as minhas pesquisas, ela é um híbrido entre a Kalanchoi birrarensis e a Kalanchoi milot. Né? Eu acho que eu já fiz vídeo pra vocês da Kalanchoi milot. Coisa pra vocês procurarem. E ela também é chamada, né? De Ua... Ua... Acho que é essa a pronúncia. Uaquilife. Sua origem de Madagascar. E as flores dela é de abril a agosto, né? E a cor da flor é laranja. Eu nunca vi ela florescer. Não sei que idade é necessário ela ter para o seu florescimento. Né? Olha aqui, tá? Vai nascer outra folhinha nova ali. É... E as necessidades de rega dela é rega ocasional. Ou seja, mais pra seco, né? E necessidade de sol, sol pleno, a meia sombra. Resistência ao inverno ela não tem, por isso ela não está dentro de casa. Né? O seu crescimento é compacto. E a temperatura ideal para ela é de 20 a 29 graus. O sol deve ser bem drenado, né? Como todas as suculentas. É uma mistura de areia com... Ou perlita com turfa, né? É... Mas você pode fazer o seu próprio substrato também. O fertilizante... Que seja... É... Ótimo em nitrogênio, né? E pragas. Podem haver pulgões, coxunilhas e acros, como todas as outras suculentas, né? A minha, graças a Deus, nunca teve isso. É... A propagação... É... O tempo de enraizamento dela, né? Quando você faz o corte, é de 4 a 5 semanas. Então, a propagação melhor e mais rápida é por estacas, né? Ela é também conhecida como... Calashoi Berrarensis Drake. É... Então, alguns dizem que a indústria vende errada ela com esse nome de mínimo, né? Mas é o nome que ela tá sendo mais conhecida, né? Então... É... Vou dar um giro aqui pra vocês verem. Né? Ela é muito linda. Aqui já tem uma folhinha também que tá secando aqui, né? Mas vocês podem ver que aqui ainda tá bem verdinho, né? É... Mas eu tô tirando aqui. Então, ela tem aqui seus... Acho que é uns 15 centímetros. Não, 20. Seus 20 centímetros, né? Eu tinha também... Eu tinha três berrarenses, né? Eu tinha fangue também, que é com uns... Parecia espinhos embaixo, né? Mas essa acabou morrendo, né? No inverno... Acho que era o primeiro inverno, se eu não me engano. Mas não sei se... Acho que eu não guardei ela. Eu esqueci. Não me lembro. Ou eu não sabia que ela não aguentava o frio. Acabei perdendo. Então, eu fiquei só com duas. A outra também sofreu bastante, né? Mas, graças a Deus, tem mudinhas dela. É... Então... Ela não foi totalmente perdida, né? Essa aqui não são nenhuma muda dela em volta, mas... É... Ela é a que está mais bonita e mais firme, né? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.